MÚSICA Ora salve rapaziada, agora sim! Vamos lá levantar o GIMBAL Agora sim, aqui já é outro mundo Vamos lá ver aqui o FLIGHT Não, vamos antes levantar o DRONE Exatamente assim Agora vamos puxá-lo aqui para a frente assim, ok? Aqui já temos indicação, temos tudo Ora bom A altitude está, está tudo bem Vamos colocar Não me digas que ele está no modo... Não sei se ele está no modo FPV Será que ele está no modo FPV? Uhhh E é que está mesmo no modo FPV Cacete Oh cacetada rapaziada Esperem aí Ah valeu-me senhor Pois eu esqueci-me dele no modo FPV Bom Modo Sport Ok Pronto Agora já saiu do modo... Exato Já saiu do modo FPV Aleluia mano É porque a época da última vez Eu vou aí... Vamos parar aqui, vamos dar uma lateral Estão a ver? Ele agora já está a estabilizar Ok Sim senhora, muito bem rapaziada Salve Aquele grande abraço aí forte do coração Vamos dizer assim aqui Olhem só que imagem mais linda meu Tem este drone aqui rapaziada ente Vamos vir por aqui Nossa aqui com o Samsung e com o S8 Plus É outro mundo hein rapaziada É outro mundo meus amigos Ah é outra visão Aqui já tenho indicação Estou a 140 metros Hã Aqui já tenho indicaçãozinha Tenho tudo Não sei se está alguém lá na barraquinha meu Opa Está aqui um people Vamos subir castada meu Barráculas Nem estava a ver ali Aquele... Aquele mister hein tio Estava ali xinga-linga Vamos vir por aqui A minha scooter está ali rapaziada Onde é que ela está? A minha scooter hoje está cheio isto É domingo Deixem-me cá ver A minha scooter está aqui Está aqui meio escuro mas Vai dar para ver Acho eu Exato está ali ó Vocês estão a ver? Está sim ali Pois é meus caros amigos Aquele salve aí de coração Espero que vocês estejam aí todos bem Vamos passar aqui para cima Esperem aí Vamos vir por aqui Vamos vir por aqui Caráculas do sol mano É que... Está ali o people ali à direita Mas a gente vai vir por aqui Acho que não está aqui ninguém hein tio Vamos... Opa... Passou aí mosquito Agora eu acho Vamos vir aqui por cima Que eu gosto de voar baixinho Vamos vir assim por aqui Eles vão estar a pensar assim Onde é que está lá o piloto tal Aí da bagaça Vamos vir por aqui Porque assim... Eu não quero chatear ninguém né? Agora passei por ali Só que assim... Só quando olhei mesmo para baixo É que reparei que estava ali uma N Lá com... Estava a ver o drone muito direito a ele Xingaling Vamos vir aqui por cima Vamos voar aqui baixinho tal Aqui já é outra coisa hein rapaziada Que anda mais gente ali ou que é? Ou são troncos ou o que é? Deixa-me ver Agora estou aqui com quase perca de sinal Porque estou a dar para trás Vamos vir por aqui Andereitar aqui o quimbalo Aqui um pouquinho É meu E olhem só Aquele pipa O drone passou lá E ele... Levanta meu amigo Levanta amigo Levanta o hombre Eu aqui estou a ficar fechado aqui pelo mato Levanta o hombre E como estou aqui E ele depois viu Ele certamente viu Caraca... Que escuridão mano Deixa-me parar o drone por segurança assim Que é para clarear a imagem Porque eu não consigo ver dentro Nada mano Isto onde faz sombra já era meus amigos E já está a fazer sombra Que é o mais bonito E já está a fazer sombrinha Agora vamos lá para cima da montanha Eu nem sei para onde é que estou virado Deixem-me cá ver Estou virado para onde? Da cacetada? É, estou virado para lá Exatamente E já faz sombra aqui rapaziada Vamos lá continuar Pessoal Tenho que baixar o gimbal um pouquinho Que é por causa das coisas Tá? E agora vamos tentar vir aqui por cima Deixem-me cá ver se eu consigo uma imagem melhor Mais clara Aí sim Vamos tentar subir Caráculas Meu Nunca mais lá vai chegar Esperem aí Vou passar aqui para o modo Sport Exato Já está no modo Sport Pronto Agora ele já sobe meio mais rápido E o problema é que eu tenho que dar dedo devagarinho Que é por causa do gimbal não é Ó Mesmo assim Vamos lá Isto é muito alto rapaziada Isto é muito alto meus amigos Vou virar as antenas aqui para cima Assim Ólele Já está Meu se eu empurro o gimbal para a frente Meu Ainda só está nos 250 metros de altura meus amigos Olhem o que isto sobe meu Ih Apareceu o sol Meus amigos Que eu não vejo nada mano Ui, 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 ui Fiquei cegueta de todo mano Está aí a escarpa A Ráculas meus amigos Xiii Vamos descer Vamos descer Vamos tentar vir por aqui E ele aqui vai desconectation De certeza Aí Já foi o sol É assim Eu quero tentar chegar lá em cima meus amigos Ali aquela neve E chego lá 65% No modo Sport Chego lá Vamos ir lá em cima aquela neve Só que assim eu tenho que subir o máximo possível Rapaziada Subir o máximo possível Agora vamos tentar ir para a frente Ele vai a uma velocidade de 32, 36, 38, 39 40 por hora No modo hoje No modo Sport 1200 metros Bateria 61 Está boa Vamos tentar subir bem lá em cima Vamos subir Subir o máximo possível Vamos lá subir O problema é que eu vou começar a perder sinal aqui Vamos lá Vamos filho Nossa meu Olhem que este drone ia de modo ser é rapaziada Num lugar destes o bichinho está a chegar Oh oh Olhem onde é que ele está a chegar Já deu para ver Já deu para ver Já rapaziada Essa nevezinha Ele vai mais 1600 metros meus amigos Bom vamos começar a virar Assim eu não quero pairar muito aqui Vamos tentar ir por ali Não vamos voltar aqui para este lado Assim Deixem-me apontar o guimbo bem lá para baixo Desculpem lá que é para eu ter claridade para ver Porque isto é assim Isto já era meus amigos Onde sombreia Onde deu sombra Acabou meu Vamos começar a descer aqui Olha foi aqui que eu voei com o FPV E ando a voar lá a zona da O território da Lei Águia Tá meus amigos Aquele man ali Coitado Ele viu o drone a desaparecer Ele nem sabe para onde é que o drone foi Mas eu vou vos contar uma coisa É uma loucura voar com este Samsung S8 Plus Aqui com estes óculos Quadrone BR Com Mini 1 Vejo tudo rapaziada Tá De vez em quando Claro dá umas Dá assim umas Pronto Uma desfocada na imagem Quando ele perde um pouquinho de sinal Mas vejo tudo meu É muito bom de ver E tem aqui um campo de visão Parece Não sei se vocês entendem Parece uma sala de cinema Sabe meu É rapaziada Olha E olhem quanto bem se voa com este drone No modo Sport Hein rapaziada Ó Seletinho Não é aquele drone arisco 49 de bateria Vamos tentar Vamos tentar ainda vir aqui ó Ele já está a 600 metros ó Vamos tentar dar uma chegada aqui O que é aquilo lá em cima mano? Carráculas Tem ali parece um Sei não Olhem isso aí Vermelho é do sol mano O que é que está ali tão escuro? É que eu agora estou com um bocado de perca de sinal Sabe? Nem sei para onde é que estou virado Mas pronto Mas não desconecta Hein rapaziada? Não desconecta Olhem só meu Que lindo Uau 45 de bateria 11 GPS Meu Olhem aí Essa cena aí toda preta mano Ó Carráculas hein tia Pois é Este é o último voozinho Vamos tentar ir ali em cima ainda Ver o que é que é aquela bagaça ali Estão a ver? Olhem já andam ali as cabrinhas olhem Andam ali algo ó Andam ali as bichinhas ó Estão a ver? Pelo menos uma Sei lá meu Estou a ver muito mal Só depois na edição É que eu vou ver O que é que anda ali? Sei que anda ali algo aos saltos ó Estou com um bocado de perca de sinal Meu não sei o que é rapaziada Não sei o que é 40 de bateria Vamos lá Carráculas meu Meu sei que anda ali algo Ah são as cabrinhas são ó Estão aí ó Olhem as bichinhas aí Até comi nenhum Olhem o que elas correm ó Estão elas Olha só E vão elas 450 metros Olhem elas aí Subir um pouco Assim Olha elas aí Vamos deixar as bichinhas E vamos voltar para baixo Rapaziada Nossa Carráculas Deixa-me cá apontar na minha direção Ele agora sim Virou lá para os mil e tal metros Olhem a altura que está o drone Meus amigos Tu é doido meu caro 37 de bateria Com ele a mil e cem metros Agora vamos começar a descer Tipo em caracola Eu nem sei para que lado é que estou virado Mas pronto Meu Sei lá meu Estou com os óculos na cara Vamos começar a vir por aqui Rapaziada Um grande abraço Se entretanto você Olha este Este já faz um check Já faz um barulhinho a mais Se entretanto você Não conhece aí o canal do Nuno SPV Se você é a primeira vez que Você é a primeira vez que assiste aí os meus vídeos Fica aí o ícone dele Eu deixo em todos os vídeos Que é para quem Que é para quem quiser Pronto quem quiser visitar lá Dar uma força O canal do Porto Forever também Do Filipe Estou a voar com ele no modo Sport Estou com o stick todo atacado para baixo Estou a tirar um pouquinho de gás pelo caminho Sabem que é para ele ter uma descida mais rápida Eu estou lá no fundo Já estou a ver onde é que estou Só que estou muito alto 200 tal metros Vamos lá Vamos lá descer Olhem como já sombreou meu E já está a gelar Eu vou-vos contar uma coisa rapaziada Eu fiz este voo aqui Foi mesmo Oipá Passou aí qualquer coisa mano Coisa doida que passou aí alta velocidade Eu vi rapaziada Aí do lado esquerdo Passou aí um foguete Vamos bichinho 30% de bateria Vou começar a baixar por aqui Carrácula gente Ainda tenho que dar uma volta Meus amigos Cacetada hein Vamos lá desce 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 Vamos dar aqui uma volta assim Onde é que eu estou Onde é que eu estou Exato estou ali Vamos lá Vamos descer por aqui Vamos lá rapaz Desce meu filhinho Bom aquele beijinho grande A minha Fá número 1 Eu vou colocá-lo aqui no modo Deixa eu ver No modo position Pronto já está Rapaziada Aquele beijinho grande A minha Fá número 1 Tá? É isso aí Ok? 26% de bateria Onde é que eu estou? Estou ali Exatamente Vou pousar o drone Assim para aqui Rapaziada Assim Ontem eu pensei que era uma IAB naquele voo E vou vos contar uma coisa Rapaziada Quase que dei na árvore E se o drone lá dava na árvore Meu estava distraído Se o drone dava lá na árvore Vos garanto que ele caía na água Tá? Bom vamos lá aterrar aqui o xinho Onde é que ele está? Vamos pousar aqui o óculo E bem ele Vai desce filhinho Oh vale onde é senhor? Vai desce 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 Anda cá meu menino Anda desce filho desce Meu Bom rapaziada é isso Aquele beijinho grande A minha fá número 1 Aquele beijinho grande A minha princesa linda E agora vou aterrar aqui o xinho Agora estou a vê-lo Vamos a pôr o xinho aqui no chão Assim Prontinho Exato Antes que ele comece a aterrar Anda cá meu menino Vá Prontinho hein tio Vá pronto Ok Acabou sair o barulho Prontos rapaziada Isto já ficou só um buraco aí meus amigos Vamos lá desligar aqui o buzzer Deixa-me só colocar o drone aqui no chão Que é para o buzzer detectar que ele está no chão Exatamente Ok Deixem-me ver Prontos Ah já está Ok Agora vamos desligá-lo Prontinho Convém desligar o buzzer Convém pôr o drone no chão Que é para o buzzer detectar O sensor do buzzer detectar que ele está no chão E depois daí desligá-lo Que senão os buzzers começam a dar pau Prontos meus amigos é isso aí rapaziada tá Um grande abraço Não sei se dá para subir aqui o gimbal Deixa-me ver Acho eu Quando estou a ver ali a imagem Mas acho que vocês devem conseguir ver aí a volta ó Prontos meus caros amigos é isso A queima da espécie Vem ali dois aviões Um para ali e outro para ali E já ficou sombra ó Bom bom mas é bazar Rapaziada um grande abraço Um obrigado a todos Fiquem todos bem E adoro também Meu Eu vou vos contar uma coisa Eu adoro voar com este drone meu Este mini 1 Também Mano pai do céu DJI é foda Rapaziada um grande abraço Fiquem todos bem Aquele muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Mais dois videozinhos Embora claro meu Né Prontos Agora ontem rapaziada Quando eu fiz aquele último voo Onde tinha Onde tinha aquele lago Com a máquina rapaziada Que eu comecei a fazer aquele turno Estava distraído Meus grandes amigos E o que passou por baixo do drone Né O que não passou por baixo O drone é que passou por cima Era uma árvore E eu aquela coisa foi assim Tão instantânea assim Que eu nem deu para reparar Pareceu-me que passou Uma garça branca por baixo Só depois na edição É que eu reparei Rapaziada Só depois na edição É que eu reparei Que meu Ali Distraí-me totalmente E Depois estive a ver Qual a árvore Por onde ele passou por cima Meu Ele passou a um Um metro da árvore Vos garanto uma coisa rapaziada Se ele batia assim Na lateral Naquela árvore Ele ia mergulhar Lá na água Porque aquela Aquela árvore Estava para fora Mesmo por cima Já dentro do lago Carráculas meu Ia acabar ali Como um mini dois Brota Prontos rapaziada Aqui termina o voo Mais dois videozinhos Um abraço E vemo-nos no próximo Ah Sim No próximo rolê E até o próximo voo Já nos vamos ver aí No próximo rolê Vocês vão escutar uma musiquinha Que eu vou filmar um videozinho Vamos ver se vai dar certo Vou filmar um videozinho Com a KDEX Mas não vai ter estabilização Não é? Vamos ver como é que vai ficar Vamos fazer o teste Pessoal Abraço E até o próximo video Tchau tchau Fui